Oi, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, 29 de abril, finalzinho do mês chegando. Hoje, quarta-feira, mais um dia de atividades e eu gostaria de parabenizar novamente todas as crianças que estão se esforçando para realizar as atividades. Beijos! E quem ainda não está conseguindo, vamos lá, que vai dar certo também. Então, hoje, quero chamar a turma do terceiro ano, vamos lá. Cadê o Antônio Gabriel? Cadê o Breno Felipe? O Caleb está por aí, o Caleb? E o Davi? E o Kelvin? O Luan? Cadê o Rian? Samuel Davi? Tiago? Eita, agora eu vou chamar o nome das meninas. Vamos lá, meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas do terceiro ano? Sofia? Cadê as Marias? Cadê a Maria Jamile? Maria Cecília? Lívia? Júlia? Isabelle? Ana Beatriz? Alícia? Cadê? Todo mundo aí? Muito bem. Então, nós estamos encerrando a nossa disciplina de geografia. Nós já encerramos a disciplina de matemática, já encerramos a disciplina de história, tá? Então, hoje a gente está encerrando a nossa disciplina de geografia, tá bom? Então, com isso, nós vamos agora para a página 29, realizar a última atividade do nosso livro de geografia. Então, vamos lá fazer juntos essa atividade na página 29. Vamos lá? Muito bem. Então, na página 29, todo mundo pegou aí o livro? Alguém não pegou? Ah, muito bem. Então, na página 29 do livro, vocês têm lá, ó. Saiba mais. Vamos lá? Saiba mais. Vamos ler. Você sabia que existem comunidades indígenas no município de São Paulo? Vocês sabiam dessa informação? Pois existem. Viu? Vamos lá falar um pouquinho da comunidade. A comunidade Tenundé Porã, formada por cerca de 1.357 indígenas guarani, está localizada na região de Parelheiros, tá? No extremo sul da cidade de São Paulo. No entanto, o avanço das áreas urbanas tem prejudicado a vida das comunidades indígenas em virtude dos impactos ambientais, como contaminação de rios, solos, destruição das florestas nativas e diminuição das áreas reservadas a essas comunidades. Olha só o que aconteceu, né? Olha o que está acontecendo, né? Então, aí vocês estão observando a aldeia, a imagem da aldeia, né? Está aí no livrinho de vocês. E crianças indígenas da comunidade, brincando. Olha só aqui, ó. Certo? Então, vamos lá para as quatro perguntinhas. Primeira pergunta. Qual é o nome da comunidade indígena abordada no texto? Qual é o nome? Acertou. Quem respondeu? Tenondeporã. Comunidade indígena guarani, tenondeporã. Tá? Então, escrevam aí. Comunidade indígenas guarani, tenondeporã. Dois. Onde essa comunidade está localizada? Onde ela está localizada, essa comunidade? No município de quê? São Paulo. Muito bem. Prestar atenção na leitura. São Paulo, na região de Parelheiros. Parelheiros, no extremo sul, tá? Na cidade de São Paulo. Ok? Então, a resposta é esta. Terceira. Quais são os problemas vivenciados pelos indígenas em virtude dos avanços das áreas urbanas? Quais são os problemas que eles encontram? Olha aqui a resposta. Vocês vão me encontrar. Acabei de ler essa parte aqui. Certo? Acabei de fazer a leitura. Vamos lá. Quem lembra? Acabei de ler. Muito bem. Acertou, hein? Contaminação de rios e solos, né? Destruição das florestas nativas e diminuição das áreas reservadas, tá? Então, essa é a resposta, certo? Vamos agora para a quarta questão. Vamos lá para a quarta questão. Em sua opinião, o que poderia ser feito para evitar que os impactos ambientais atinjam as comunidades indígenas? O que poderia ser feito para evitar os impactos ambientais nas comunidades indígenas, para que não atinjam as comunidades indígenas, hein, pessoal? Então, aí vocês vão pensar o que pode ser feito, tá? Para que elas não fiquem prejudicadas, né? As comunidades indígenas. Porque vocês sabem que há vários problemas que envolvem as comunidades indígenas, tá bom? Então, essa resposta é uma resposta pessoal, é a opinião de vocês. Vocês vão pensar, refletir o que pode ser feito para evitar esses impactos ambientais, tá? Para evitar essa contaminação dos rios, para diminuir essa destruição, né? Para acabar com essa destruição das florestas, para diminuir essas áreas que as pessoas diminuíram, para aumentar essas áreas de preservação indígena. Então, vocês vão pensar um pouquinho e depois colocar aqui as respostas, tá bom? Então, com isso a gente encerra o nosso livrinho de geografia. Lembrando que as atividades, coloquem os nomes de vocês, se identifiquem, que a gente está vendo, todas elas, os trabalhos, as pesquisas. Não deixem de fazer, guardem, para depois vocês entregarem, tá bom? Então, ó, beijo, até a próxima atividade. Tchau. Tchau.